Vamos ver, vamos aproveitar, como a gente estava vendo na janela de Master, que tem um input, vamos ver como que a gente usa o FM8 como um processador de efeitos. Até a gente não vai a fundo realmente agora, só para mostrar realmente a parte da conexão, porque você ainda não conhece todos os efeitos e vai ficar bem mais interessante a gente aplicar isso, que já vai ser no módulo seguinte. Então vamos pegar aqui, eu vou abrir um canal, nesse canal eu vou pegar simplesmente e vou atrás de repente de um lead aqui. Legal, um pouco mais curtinho aqui, eu acho que vai funcionar. Vou jogar aqui no live e ele não vai entrar em loop, eu vou apertar uma vez e ele vai tocar. E na verdade aqui a gente poderia, claro, jogar em qualquer som, aplicar como a gente quisesse, até nos sons que já estão aqui realmente como sons da bateria, mas vou usar esse novo som para mostrar para vocês aqui. Então eu vou pegar e agora no canal de áudio eu vou colocar o FM8, só que eu vou colocar a instância dele de efeito. Inclui ela aqui no canal. Agora inicialmente, se eu tocar, não vai sair som algum. O que você vai ter que vir? Vai ter que vir aqui na parte de operators e tem essa entrada aqui que é o in. Então eu vou vir aqui e esse sim eu vou ligar e agora eu vou pegar e eu tenho esse controle aqui que vai fazer eu jogar esse som para o nosso mixer. Então agora, quando eu apertar aqui aquele lead, a gente vai ouvir ele passando, até para perceber aqui, passando pelo FM8. A gente pode vir aqui, então no master e também controlar esse volume de entrada, de repente poderia dar até um volume maior aqui na entrada. E se vier aqui na sequência em efeitos, não vou, claro, falar agora dos parâmetros, que a gente vai ter uma sequência de vídeos falando de cada um dos efeitos e todos os seus parâmetros, mas por exemplo, eu poderia vir e ir atrás um psico-delay aqui, vamos ver como vai ficar. Vou puxar ele mais em estéreo aqui, vamos ver. De repente com o pitch. Adoro esse efeito. Olha, como a gente está com um estéreo bem grande, feedback longo, ele vai ficar por bastante tempo aqui. Acabei fechando aqui para o grave, ele parou, mas deu para perceber um pouco o potencial que tem realmente os efeitos aqui. Isso é um deles só, o cores delay também, bem interessante. Dá para fazer umas coisas meio parecidas, que a gente estava fazendo com o psico-delay. Os dois são delays, de tape-delay, então se a gente manipular aqui o time, bem na hora que ele está acontecendo, ele também muda o tom da repetição. Tem um equalizador, é bem interessante, o A-A, então vale a pena realmente você experimentar esse tipo de conexão. Obrigado. Obrigado.